Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam Suas melenas, quando fustigadas não choram Se ajoelham, pedem e imploram Mas duras penas, cadenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados Mil quarentenas E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos Carícias plenas, obscenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Descem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas Quando eles se entopem de vinho Costumam buscar o carinho de outras falenas Mas no fim da noite, aos pedaços Quase sempre voltam pros braços De suas pequenas Elenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Geram pros seus maridos, os novos filhos de Atenas Elas não tem gosto ou vontade Nem defeito, nem qualidade Tem medo apenas Não tem sonhos, só tem presságios O seu homem mais naufrágios Lindas sirenas Lindas sirenas Morenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas As jovens, as jovens viúvas marcadas E as gestantes abandonadas Não fazem cenas Vestem-se de negro, se empolhem Se conformam e se recolhem As suas novenas, as suas novenas serenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Secam por seus maridos, por fulho e raça de Atenas 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 Obrigado.